E conosco vai entrar Miguel Escobar. De Coimbra, competía, competía, irradía, alegría, nun campo Santa Cruz, propiedade, la universidade, con vitoria, escribía a sua historia pasada e atual, como as tazas de Portugal, como as tazas de Portugal. Con talento e sabedoria conseguía uma guia de vitorias em campo e contra o regime. Em campo e contra o regime são jogadas, estudadas, que arrepiava, que arrepiava. A autêntico, único, estudar e jogar, futebol por amor. Grandes gladiadores, vencedores, sin espada, faz jogada, que soñaba, que soñaba. Com capa e batina, faziam o que queriam, estudar e jogar, futebol. Autêntico, único, romântico, leva no coração a canção de estudar e jogar. Genesi da cidade e da universidade, nascem, nasce venta e arrebenta, nas décadas dos 80. OAF e secção futebol. OAF como profissional, SF e o Moasi do futebol nacional. Estudantes que jogam por amor, que jogam por amor, é um sinal que há uma só acadêmica. Uma só acadêmica, o emblema eu mesmo, leva no coração a canção de estudar e jogar futebol. Por amor, por amor, por amor, se os maiores não precisam de favores, mantendo a tradição, sempre há o canelão, o canelão. E o grito acadêmico, e o grito acadêmico. Vens jogar, passear, marcas e golos, e mais golos. Os estudantes são diamantes do futuro, do futuro. Nada a temer, sempre unidos a vencer, sempre unidos a vencer. A vera do Mondego, o teu estadio, ao fundo, o teu símbolo, torre da universidade. Patrimonio mundial da humanidade. Também é a tua história, a tua história. Saúdo com a vitória, saúdo com a vitória. Estudantes de Coimbra, são diamantes do futuro. Estudantes de Coimbra, são diamantes do futuro. Estudantes de Coimbra, são diamantes do futuro. Vem a golo, vem a golo, vem a golo académica Grande plano, vem executado, uou, golo Gool Académica Secção Cheirava golo, cheirava golo, cheirava golo Foi o que falei E aí está, um zero para a académica secção